Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto, um episódio que vai estar essencialmente dedicado ou vai focar notícias relativamente a algumas plataformas, convém vocês estarem cientes e também vamos analisar algumas das principais altcoins, mas também não está sempre a falar sobre Bitcoin e Ethereum, vamos então falar sobre algumas altcoins que têm uma grande comunidade e portanto seguramente que o pessoal tem curiosidade em saber como é que as coisas estão, pelo menos do meu ponto de vista. Já que estamos a falar de plataformas, nada melhor do que começar por falar sobre a CoinEx, portanto é patrocinadora deste episódio, aqui temos um exemplo do que é o layout da CoinEx para tu operares ao nível de spot, ao nível de futuro, também tens acesso a drops, também tens acesso a promoções, portanto tens aqui tudo o que precisas para operar neste mercado. A CoinEx, para quem não sabe, tem a companhia-mãe que é a Via BTC e a Via BTC é uma das maiores pools de mineração do mundo, portanto está neste momento em quinto lugar, portanto é uma plataforma que tem um background a nível de Bitcoin e segurança de Bitcoin, obviamente acima da média devido ao trabalho da sua companhia-mãe, digamos assim. Portanto, se quiserem se registar e habilitar-se a 50 dólares que vão ser oferecidos na próxima semana, tens o link no final da descrição para o fazer. Vamos então avançar com as notícias, uma notícia que mostra que os Estados Unidos estão, não vou dizer mais empenhados, mas talvez mais dedicados a tentar controlar aqui os mercados de operações ilícitas e aqui temos nesta notícia que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fechou a plataforma cripto Bitslato e que o seu CEO foi preso. Portanto, o Departamento de Justiça acusou a plataforma de facilitar mais de 700 milhões em transações ilícitas vinculadas à Rússia, lavagem de dinheiro e atividades criminosas. Portanto, por aquilo que eu estive a ler está associado claramente à Dark Web, algo que se chama Interpolado de Hydra, ok? E, pelos vistos, foi um golpe fatal, digamos assim, por parte do Departamento de Justiça para a Bitslato e prova que, se calhar, vamos ter mais atuação por parte das autoridades americanas e acho muito bem, desde que as pessoas estejam a fazer algo ilegal, devem efetivamente assumir essas responsabilidades e serem os seus negócios, serem efetivamente fechados para a proteção dos utilizadores. Outra plataforma que está aqui sobre a alçada do SEC é a Nexo. Portanto, ela, neste caso, fez um acordo com a SEC que vai pagar 45 milhões de dólares e vai eliminar produto de empréstimos cripto. Portanto, temos aqui uma das plataformas que ela já é bastante conhecida também e resolveu, digamos assim, assumir que não estava a fazer algo que era correto, que não houve um registro do seu produto de empréstimo ao mercado de retalho e então ignoraram esses requisitos essenciais para a proteção dos investidores e, a partir deste momento, então assumiram que o fizeram, que não fizeram bem e vão pagar a devida multa. Acho bem, acho bem que as coisas estejam em conformidade e que sirva de exemplo para outras plataformas também. Ora, olha, quem está aqui a pensar voltar? Pois é, pois é. FTX está a pensar em reativar as negociações de criptoativos. Há um novo CEO na FTX, há uma tentativa clara de limpeza de imagem da plataforma, há uma reestruturação, provavelmente até podemos ter novo nome, novo layout, mas há uma tentativa de reativar toda esta, este imbrólogo que aqui foi que é a FTX. É pá, sinceramente, isto cheira-me sempre ao novo banco, lembram-se do novo banco? Depois tínhamos o banco bom e o banco mau e aquele refresh que foi feito. Eu acho que é difícil as coisas voltarem a funcionar depois de um crash tão grande e depois de algo que aconteceu com o impacto que teve a nível mundial. Eu acho que é preciso tempo para ser aferidas, acho que sinceramente estar-se a falar numa situação destas quando isto ainda está tudo muito quente, que ainda se vai a julgamento e tudo mais, as pessoas estão todas a arder com o dinheiro, acho que é muito precoce e na minha opinião pouco prudente. Mas, quem sou eu para pensar e dizer qualquer coisa? Não sei, vamos ficar a acompanhar. Eu acho que o FTX só vai ter alguma solução. Se mudar de imagem, se mudar de nome, se mudar de pessoas, se deixar passar algum tempo, se o dinheiro for restituído às pessoas, acho que só assim é que vai ser possível dar novamente confiança para as pessoas voltarem a utilizar esta plataforma com este ou outro nome. Plataformas criptomédicas devem ser tratadas como bancos, afirma regulador do Japão. Portanto, é uma questão que tem vindo a ser de falada há muito tempo. Portanto, a forma como as plataformas centralizadas se comportam muitas vezes são mais parecidas com bancos e de uma forma é que ainda não existe regulamentação para essas plataformas atuarem, pelo menos a forma como estão a atuar. Portanto, este argumento por parte, esta opinião por parte do regulador do Japão faz sentido, provavelmente vai ser a norma nos próximos anos, principalmente em 2023. Vamos assistir, acho eu, a uma tentativa de regulamentação das plataformas centralizadas e elas vão querer fazê-lo até para operarem em diferentes mercados, em diferentes países. Mineradores de Bitcoin aumentam as suas reservas em até 100%. Eu quando vi esta notícia, como é que é possível? Tantos mineradores estão à rasca e eles estão a aumentar as reservas em 100% porque depois estive a ler e não são todos. São alguns mineradores, desta feita, uns dos principais, que aumentaram as suas reservas em 100%. Ou seja, estamos claramente no processo de separar o trigo do joio e seguramente empresas de mineração vão cair neste processo e enquanto outras vão aumentar até cota de mercado porque saem deste bear market muito mais forte. Vamos então agora falar sobre os mercados. É um gráfico que eu não vos costumo mostrar. É o gráfico do USDT.de, ou seja, é a dominância do USDT. E eu não gosto porque depois há a impressão de dinheiro do USDT e às vezes as coisas são para mim um bocadinho sempre difíceis de analisar quando há algo artificial por trás, mesmo que seja backed ou não. Aquelas grandes questões com o USDT. Mas para mim é sempre um bocadinho difícil analisar o USDT, pelo menos a dominância do USDT. Mas pronto, há muita gente que o faz. Eu particularmente não o aprecio, mas não quero deixar também de trazer aqui ao canal algo que pode ser importante para a tua análise. E aquilo que nós podemos ver é que temos uma tendência de subida do USDT, a dominância do USDT, que finalmente foi quebrada, reparem nas últimas duas semanas, que também justifica aquilo que está a acontecer ao mercado cripto, ok? Nomeadamente Bitcoin. Portanto, neste momento estamos aqui numa zona de suporte, que é bem visível, mas podemos estar aqui ainda num padrão, não é podemos, estamos num padrão imaturo, principalmente ao nível da semanal. Na diária até parece que estamos a fazer, não é parece, estamos a fazer uma bear flag aqui, portanto, que pode levar, obviamente, a continuação de cada ao nível da dominância do USDT. E se assim for, provavelmente vamos ver uma continuação da subida dos mercados. Portanto, fica aqui a opinião do que está a acontecer ao nível do USDT. Vamos então falar sobre altcoins. E a primeira é provavelmente uma das preferidas do pessoal. Eu, neste momento, não tenho Cardano, ok? Já tive, já vendi, portanto, não tenho qualquer interesse nesta análise de tentar inclinar-vos para A ou para B, aliás, nunca tenho, mas pronto, fica sempre mais uma vez o esclarecimento. E dizer que Cardano está numa situação, pode ser potencialmente difícil ou perigosa. Se vocês virem bem, a nível de tendências macro, aquilo que nós podemos ver é esta linha roxa, certo? Ok? Temos depois esta linha aqui amarela, onde houve aqui muitas vezes toques como resistência e depois houve aqui que toque como suporte. Portanto, efetivamente, é uma linha importante que neste momento também está a funcionar de resistência e depois também temos os suportes horizontais macro, nomeadamente de 16 de Abril de 2018 e também de Janeiro de 2021. Reparem, claramente, uma zona que anteriormente era um suporte importante e que neste momento tornou-se resistência. Portanto, temos uma tripla resistência fortíssima neste momento aqui em Cardano que pode, de facto, indiciar apenas isto e só um bearish retest e continuação de queda aqui para esta zona aqui dos 15 cêntimos. Não estou a dizer que vai acontecer, mas ao nível de leitura gráfica, de uma forma muito simples, posso ver continuação de tendência de queda com altos e baixos, que é normal, perfeitamente, mas quebramos suportes muito importantes que eu acho que seriam muito importantes para Cardano. Portanto, alguma prudência, na minha opinião, voltarei a ficar mais confiante com Cardano se subirmos acima desta tripla resistência, fizermos aqui suporte e aí sim as coisas, se calhar, vão estar mais tranquilas para Cardano. Vamos continuar a acompanhar. Outra moeda que é importante e que se importar de muitíssimo bem comparativamente a muitas outras é BNB, portanto, a Binance Coin. E vão reparar que eu estou a escolher as moedas do top 10 e aquilo que nós podemos ver é que BNB está a fazer uma mega bull flag. Mesmo muito, muito, muito grande. É claro que isto tem um range enorme, certo? Este range desta bull flag, reparem, são 228% aqui de subida mas não quero dizer que não possa ter um breakout superior nos próximos anos. Estou aqui a falar anos porque estou numa perspectiva semanal e acho que isto não é para uma coisa de 15 dias ou um mês. Portanto, estamos neste momento numa zona que é a linha média deste canal portanto, seguramente também está a funcionar como resistência. Podemos perfeitamente ver cá abaixo. Portanto, é um range muito grande. Portanto, isto não é minimamente. Aconselho, não sei, para vocês entrarem em long ou em short. Reparem, aqui temos para cima 90%, para baixo 40%. Mas a estrutura em si é uma estrutura bullish macro para BNB. Mas acho que vai depender muito da forma como vai ser regulamentada a Binance e como ela vai continuar neste mercado. Se houver algum problema com Binance, esqueçam lá esta bull flag. Isto vai tudo por água abaixo, como vocês sabem. Mas também para mostrar-vos que, de facto, tens estado muito forte perante até a Bitcoin. Reparem, está praticamente em máximo histórico ou muito próximo disso. Mas ao contrário do gráfico anterior em que era uma bull flag, aqui não. Aqui temos uma estrutura negativa, aqui em formação, o que pode indiciar que com uma subida forte por parte da Bitcoin ou queda forte por parte da Bitcoin, aquilo que nós podemos ver é uma descida de BTC no par. BTC, pelo menos, aqui até esta zona, aqui 0,011, que vocês podem ver aqui como suporte importante. É seguramente uma das moedas que eu vou estar, em título pessoal, isto é meramente uma opinião pessoal, uma das moedas que eu vou estar de olho para comprar com Bitcoin no momento certo, se eu vir esta estrutura quebrar e vir a níveis cá mais para baixo, seria, obviamente, muito interessante, mas mesmo muito interessante, comprar, por exemplo, BNB com Bitcoin nesta zona aqui de 0,0046. Seria muito e sim bom. Mas pronto, vamos, ainda falta muito para isso acontecer, se é que vai acontecer, fica aqui apenas uma mera indicação. Temos também de falar sobre XRP, porque XRP, há muita gente que gosta de XRP, mas digo-vos já, XRP é um aborrecimento, porque isto praticamente não anda, isto não desata, nem... Temos aqui um nó, temos aqui um problema, enquanto isto não for resolvido com a situação de tribunal, do SEC, eu acho que vamos estar aqui encalhados nesta lateralização, não sei durante quanto mais tempo. Evidentemente que ela subiu no bull market, evidentemente que ela caiu no bear market, mas não são movimentos como outras moedas, como nós vimos. Portanto, temos aqui neste triângulo e isto passou já tanto tempo, tanto tempo, que este triângulo, meus amigos, pode perfeitamente ser, levar a um breakout para ambos os sentidos. Eu já não encaro isto como, encara isto claramente como um 50-50. 50-50. Portanto, vai depender muito as suas notícias e não tanto sobre a análise técnica e, obviamente, todos os mercados. Outra moeda que tem tido um desempenho interessante tem sido Polygon, ou Antic, Antigamatic, mas, neste momento, apesar... Aliás, há aqui semelhanças, há aqui semelhanças com esta estrutura aqui ascendente. Reparem aqui, movimento ascendente, provavelmente, com uma divergência aqui a surgir. Claro, exatamente, mas aqui uma divergência negativa no RSI. e agora o que nós temos é um movimento reativo nesta zona de suporte, como vocês podem ver, que se vê claramente esta zona aqui, que anteriormente foi Bullflag, portanto, seria uma zona reativa em princípio e foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, zona reativa quebrou esta resistência, que era uma resistência importante, ok? Quebrou aqui esta resistência e quebrou com alguma força, mas depois veio reagir exatamente na outra resistência seguinte, que era aqui na zona de 1.02. A partir daí, começou a fazer aquilo que me parece cada vez mais evidente, que é um Head & Shoulders em formação. E se este Head & Shoulders em formação vier até aqui a esta linha aqui do pescoço, podemos, de facto, estar perante um cenário de breakout, que até pode ser bastante interessante para uma short no mercado. Também temos outro padrão que não é um padrão muito positivo, é este Megafone que aqui está em formação, com estrutura ascendente e normalmente isto quando acontece tem uma maior probabilidade para queda. Se fosse um Megafone ao contrário, muito semelhança à situação das Bull Flags, ok? Seria exatamente o oposto e uma perspectiva de breakout superior. Portanto, Matic, apesar do seu bom desempenho, alguma prudência, na minha opinião, tendo em conta aquilo que eu estou a ver ao nível de estrutura. No par BTC, também as coisas não estão muito famosas, podemos estar perante aqui também uma Mega Bull Flag, ok? Como nós já vimos em BNB, certo? Mas, porém, nesta situação de mais curto prazo, também estamos perante um Megafone, uma estrutura de Megafone ascendente, portanto, também não é algo que me deixe tranquilo e estamos na iminência de ter esse breakout desta linha aqui de suporte da parte inferior. Portanto, se nós tivermos esse breakout e fizermos aqui um Barrier Free Test, provavelmente poderá ser uma boa oportunidade para surtar quem está interessado no par BTC e depois temos, obviamente, estas zonas aqui claramente como uma das zonas de principal suporte. Não sei se temos, se casa com a retração de Fibonacci. Vamos lá ver. Por acaso, até tenho aqui o Fibonacci antigo. Temos aqui mais ou menos a zona de 0.5 de Fibonacci. Portanto, casa também com essa sempre tão importante retração de 0.5 de Fibonacci. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Foi um episódio mais pequenino, só para manter a parte também de algumas altcoins. Se quiserem que analisem outras altcoins, deixem também nos comentários. Também agradeço e depois vou ter em consideração num dos próximos episódios. Desejo a todos um bom descanso. Aproveitem o fim de semana e vemo-nos na segunda-feira se tudo correr bem. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Tchau.